Eu tô aqui na GO020, né, que liga Goiânia, a Caldas Nova, cidade turística, bastante procurada, né, pelos goianos. E por aqui, olha, o movimento tá bem tranquilo. A volta pra casa agora, no horário do almoço, tá bem tranquila. Mas a expectativa é que esse movimento aumente aí no decorrer da tarde. Quem vai falar com a gente agora, que é o tenente do Batalhão Rodoviário, tenente Paulo Henrique Oliveira. Tenente, boa tarde pro senhor. A expectativa é essa mesmo, né, que agora pra tarde esse movimento aumente até pro finzinho da tarde, começo da noite ali, né. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, um bom resto de feriado a todos. A expectativa nossa é que de agora pra frente, depois do almoço, no período da tarde, começo da noite, com certeza, o fluxo de veículos irão aumentar com o retorno do pessoal que viajou, né. Nós estamos preparados pra receber esse retorno da melhor maneira possível aqui. Agora, qual a orientação pro motorista que vai pegar a estrada na volta desse feriado? A orientação que a polícia militar, o Batalhão Rodoviário, sempre deixa é a mesma, né. Talvez o que esteja faltando é o motorista estar mais consciente um pouco, né. Mas a gente tá sempre passando essa faixa de educação, que é o quê? Descansar antes de fazer a viagem, não fazer uso de bebida alcoólica de forma alguma, uso de bebida alcoólica, obedecer a sinalização de trânsito, né. E outra, é a pressa, né. Porque o viajante, ele sai com pressa na hora de chegar no destino, depois vem com pressa na hora do retorno pra casa, pra descansar, né. Então, essa pressa é um dos piores fatores em relação à causa de acidentes com vítimas fatais. E por mais que seja dado o alerta, ainda assim é alto o número de imprudência, né. Quais são as ocorrências mais comuns? E aí você já tem, inclusive, um balanço parcial, né. É, nós temos um balanço parcial, o balanço total amanhã no final da operação, por volta de 6 horas da manhã, a gente vai passar. Mas até agora nós tivemos 41 acidentes com vítimas não fatais, tivemos dois acidentes, infelizmente, com vítimas fatais. Que foi um na GO 010, KM 118, município de Lusiânia, tivemos outro na GO 324, município de Lusiçá, esses dois com vítimas fatais. Mas é importante alentar que durante as nossas abordagens, nas rodovias, abordagens da Polícia Militar, a gente tirou de circulação 21 motoristas embriagados. Nós lavramos o flagrante de 21 motoristas que fizeram uso de álcool e pegaram a estrada, que poderia gerar, com certeza, um acidente com vítimas fatais. E além disso, o nosso trabalho de Polícia Militar mesmo, durante as abordagens, que é, nós recuperamos 5 foragidos de sexta-feira pra cá, nós tiramos de circulação 5 armas de fogo de sexta-feira pra cá, e esse balanço nem terminou ainda, né. Então, a Polícia Doviária, além dela instruir sobre o trânsito, dela fazer o serviço educativo em relação aos motoristas, nós também trabalhamos com a questão militar, com a questão policial. É tirar o ilícito da rodovia, combater o crime, e tirar essas pessoas que ainda não acostumaram a andar de forma correta das nossas rodovias, tirando, assim, o risco da pessoa que está certa se envolver em algum acidente. Ultrapassagem proibida ainda é um grande problema, que a gente vê muitos acidentes terríveis aí envolvendo essas ultrapassagens, né. A ultrapassagem, ela é muito grave, porque geralmente o acidente de ultrapassagem local proibido, ele é muito grave e vem com vítima fatal. Mas nós estamos destinando o nosso policiamento pra esses pontos de ultrapassagem, né. Mas eu volto a falar, o que vai diminuir essa estatística não é o nosso policiamento aí, ele vai reduzir. Mas é a consciência do condutor. A partir do momento que o condutor tiver a consciência de obedecer as sinalizações de trânsito, a viagem vai subir normalmente, nós vamos reduzir drasticamente esse índice de acidente. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Obrigada. E Silvia, a gente mostrou aí, o movimento tá bastante tranquilo, o que leva a gente a acreditar mesmo que mais pro fimzinho da tarde, muita gente vai pegar a estrada, porque o pessoal quer aproveitar até o último minuto ali do feriado, né. Então, juízo, consciência, respeito pelo próximo, né, não vai expor a sua família nem a família que tá ali na rodovia ao seu lado, né. De forma alguma, beba, né, ingira, perdão, consuma bebida alcoólica ali, porque muita gente acaba aproveitando esse restinho pra consumir a bebida e pegar a estrada. Isso não pode, é crime e pode causar, provocar mortes aí nas rodovias.